e aí galera beleza esse vídeo aqui a gente está fazendo por um cliente nosso que perguntou aí no youtube sobre os intercomunicadores a gente vai mostrar pra vocês aqui um intercomunicador assim que a gente testou todas as marcas tem no mercado gente todas pode todas as marcas imaginarem o mais simples assim e que não dá problema de garantia de problema de bateria de ruído essa marca que é o motocom tá ele vem esse aqui está mostrando é um duplo tá são dois intercomunicadores aqui os dois alto-falantes ele vem nessa caixinha isso aqui é pra você colocar na lateral do capacete você tem como escolher esse adesivo ou esse de parafuso que você não precisa adesivar no capacete tá ali são dois carregadores duas chaves e os dois carregadores de tomada isso são os velcos que você coloca no capacete manual tá agora porque você vai comprar esse intercomunicador não as outras marcas tem no mercado hoje aí que tem muita coisa no mercado né seguinte esse o som dele é imbatível não tem pra ninguém você pode escutar a 150 a 190 por hora tá não faz ruído mesmo não faz ruído mesmo e agora tem uma coisa que é muito legal nele chama simplicidade não tem aplicativo não tem é o manual para baixar na internet conectar com um aplicativo com é controle de volume controle de voz controle de não sei o que de aplicativo todas as outras marcas têm isso aí controle tem uma pancada de coisa que dá problema e que acaba utilizando um aparelho desse que é caro não é barato tá e não deixa você usar o negócio legal você acaba perdendo qualidade de som perdendo tudo a qualidade de áudio para falar com o garupa esse não é simples você montou ligou para o seu celular já era só usar não tem frescura de baixar aplicativo aqui aí o aplicativo atualiza atualiza a versão você perde o aparelho é esses outros aí é igual celular a gente vai ficando ruim vai ficando obsoleto e já já o aparelho fome totalmente perde o som perde tudo aí tem que comprar versão nova esse aqui não se instalou a qualidade de som dele é maravilhosa gente é ótimo demais a gente testou ele no gps a gente testou ele no celular nokia samsung e o iphone então na nossa opinião esse é o melhor tá é fácil de estar lá não tem um segredo tá é bem simples eu vou fazer um vídeo depois mostrando ele aí como eu estava ele em dois capacetes no chá e na zeus tá bom eu vou deixar o link na descrição aí para vocês comprarem ele também e quem quiser viver ao vivo a gente está na paulista 575 esquina com o brigadeiro tá bom